Licença parental aqui em Portugal. Eu tive minha bebê recentemente e eu já sei que vai surgir várias dúvidas de como que funciona a licença parental aqui em Portugal. Quanto tempo que a mãe fica em casa, o pai fica em casa e quais os valores que recebem por esse período que vão estar em casa com a bebê. Existem algumas opções de licenças parentais de períodos que você vai ficar em casa com o bebê no site da Segurança Social, então convém você olhar e verificar qual que vai ser melhor para vocês. Eu vou falar aqui hoje da que nós escolhemos aqui, tá? Então, vou falar da nossa experiência. Vou começar falando da licença parental da mãe, que eu escolhi, tá? Lembrando que tem outras opções. São duas opções, basicamente. 120 dias, que são 4 meses, ou 150 dias, que são 5 meses. No meu caso, eu optei por ficar 5 meses, que é o tempo máximo, né, de licença parental. Então, no caso, eu escolhi a licença parental de 150 dias, mais 30, com o acréscimo de partilha. Eu escolhi uma licença parental partilhada entre o pai e a mãe, que, na minha opinião, é a opção que os pais ficam mais tempo com a criança. Eu, no caso, vou ficar 150 dias, recebendo a 83% por conta da partilha. E o pai, inicialmente, ficou 7 dias seguidos após o parto, mais 21 dias seguidos, mais 7 dias facultativos. Os 7 dias seguidos do pai após o parto, eles são obrigatórios, né? Então, tem que ser mesmo utilizados ali após os 7 dias de nascimento do bebê. Os 21 dias, eles podem ser intercalados, então, vai aí da forma que vocês preferirem. No nosso caso, a gente colocou tudo seguido. Então, ele pegou 7 dias, mais 21 dias, mais 7 dias facultativos. Dá mais de um mês, dá um mês e 5 dias, mais ou menos. Então, assim, pra nós foi bem válido. Esses dias do pai, ele recebe 100%, tá? Então, quando a licença é partilhada, no nosso caso, como foi o nosso caso, né? A mãe fica 150 dias, recebe 83% daquilo que descontou. E o pai recebe 100% daquilo que descontou. Depois que acabar os meus 150 dias, ou seja, os 5 meses, o pai vai ter direito a ficar mais um mês em casa, mais 30 dias, recebendo a 83%, tá? Então, assim, como eu informei pra vocês, nessa opção de licença parental partilhada que nós escolhemos, é a opção que fica mais tempo com a criança, tá? 5 meses ali a mãe, o primeiro mês e uns 5 dias, mais ou menos, o pai também fica. Pelo menos no nosso caso, que a gente colocou tudo seguido. E o último mês, após a mãe ter que retornar para o trabalho, o pai fica mais um mês com a criança. Então, assim, é a opção que eu acho mais viável, né? A melhor, vamos dizer assim. Mas, como eu disse pra vocês, tem outras opções também. Por exemplo, se você ficar 120 dias, você recebe 100% daquilo que você descontou. Então, cabe a vocês verem qual que é a melhor opção pra vocês, tá? Pra vocês utilizarem ali. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários.